Fala aí galerinha do mal, tá ligado né, vou fazer uma jogatina aqui ó, top da galáxia, né, vou jogar Army Force Death, vamos ver qual que é aí Se a gente acha aqui um, aqui ó, vamos jogar esse aqui ó, Army Death, Army Force Online Death, vamos ver como é que tá galera aí Vamos ir pra, vamos ir pro vermelho O que é isso aí? Está indo até ali, vou pegar o que é isso aí É meio que eu tô na área, né o pai não brinca meu querido, acho que o pai destrói brincou comigo, o bicho pega meu querido cadê a minha amiguinha aqui? eu vou pegar meu querido vamos pra cima dele então meu querido quer vir, nós vai eu vou pegar meu querido tá ligado meu querido, aqui nós destrói meu querido aqui não vai vir que serve isso meu querido meu Deus, errei em tiramento de setembrino vim cá, vim porra vim ter bala lá caralho saiu a lenda peraí, peraí, vamos se concentrar mais caralho Nossa, cara. Peraí. Tá achando que tá brincando com o que agora? É, meu querido, brinca pra você ver, meu querido. Ai, caralho. Putz, que pariu. De longe ela é muito ruim. Ai, que cola. Caralho, de onde saiu esse louco? Ah, camperzão, vem atrás de mim, né? Não, peraí. Vamos pegar eles aqui, meu amor. Vamos pegar eles aqui. Caralho. 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 Mostrei a arma, né? Essa arma aqui não pode. Nossa, Piazão, prende um pouquinho, Piazão, não se esconde. Mete um bazucão, você quer ver. Quanto deu? Perdemos, mas temos aí na atividade, né, meu querido? Não ganhei. Ah, perdemos. Tá bom. Caralho, chica. Tô lascado, velho. Se eu morrer aqui, tô fudido. Ah, 4% não tem problema. Mãe! 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 Putz, cara, como é que é o que é essa arma, cara? Sei lá, tô cadastro, né, cara? Nossa, é o único que ele tirou! O que é que eu vou pegar ele e moquear? Meu querido, brinca um pouquinho mais comigo! Meu Deus! Isso! Quer se bandear aqui também! Tem equipamento de barroco! Certo! Putz, qual é que eu recebi esse tiro, caralho! Aí, eu vou pegar aqui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, bugou. Meu Deus, cara. Esses caras estão com uns hackezão bons hoje. Meu Deus. Nos amigos, nós vamos lá. Multi-kill. Multi-kill. Meu querido. Nossa. Nossa. Isso aí é quase daí. Nossa. Cara, eu matei o cara e morri ainda. Nossa. Nossa. Eu vou fazer um esquema aqui. Vamos lá. Vamos lá. Minha. Minha. Menina. Minha. Minha. Ah, eu matei, caiu 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 Ah, eu matei 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 Vamos lá. Nossa, esse cara tá com uma arma forte de caralho. Nossa, esse cara tá com uma arma forte. Deixa eu trocar ela. Nossa. Já acabou a fase. Nossa. Nossa. Nossa, esse cara tá com uma arma forte. Nossa, esse cara tá com uma arma forte. Nossa. É louco. Não sei se é louco. Nossa. Não sei se é louco. Mano, são esses caras. Não sei se é louco. Não sei se é louco. Agora você tem que me casar. Agora você pega uma arma forte. Transcrição e Legendas Pedro Negri